Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Volta das Virgens E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amor Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das virgens, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver O verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fui ingênuo demais Estava tudo bem Estava tudo bem Vai embora Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Por favor me deixe em paz Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Curtiu até a madrugada Algum domino com a melhor amiga É o resultado na sua balada Uma ressaca de ser desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo Fui então meter Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Pisto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado Pisto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança a garradinha pra sua lindinha Se o tempo é cura mesmo Só não vale dançar sozinha Curtiu até a madrugada Dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de ser desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando Tô te esperando pra te amar Tô meu banho bem gelado Pisto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado Pisto da calcinha Tô meu banho bem gelado Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Te quero toda cheirosinha Uma paixão Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foram apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Ih 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 Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Por apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual da TV Um final feliz Um final feliz É no balanço E dizem contos Coincidências humanas Pessoas bipolares E unipolares Entre elas Eu e você Eu te amo Demais 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 Passamos horas Fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí Já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê E quando você dorme Bebê com a outra Eu vou buscar outra Melhor que você Na vida Na vida há encontros E desencontros Coincidências ou não Pessoas pipolares E unipolares Entre elas Entre elas A eu e você Eu te amo Demais 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 Passamos horas Fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Eu vou estar em Paris Uma jura pra mim mesmo, amor Nunca mais é mais ninguém Finge que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida Sude bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Sei eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Te arrumando Bela flor Da manhã Bela Os seus cabelos Me fazem pirar Fico feliz Fico feliz Ao te encontrar Eu não aguento Esperar Bela Como pode ser tanto assim? O que eu mais quero O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela O caminho vou percorrer Através Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Bela O que eu mais quero é ter você aqui Eu não quero te perder Eu não quero te perder Com minha bela Ou em algum lugar Bela Será que você Lembra de Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Eu não quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela Bela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela Minha boca Não entra água Nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca Adora o mel Da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo Só quer o calor Do seu corpo Que é Tinho Demais Mas a minha boca Só quer colar Só quer colar Na sua boca Que é gostosa Demais Mais Mais É Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo De mais Te amo Te amo Te amo Eu não balanço com o alto das vidas, quero ver vocês dançando, dançando muito Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, louca, que me leva um prazer E me balança, pé de balança, minha cama é te enlouquecer Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais Mas eu amo, 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 eu te amo demais Mas eu gosto, eu gosto desse seu jeito, meio porra, louca, que me leva um prazer Eu gosto de tomar um avião barato com você, sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer, minha delícia, você é demais Música Música Você botou batom vermelho pra me atrair Música Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Música Atraveçou a cidade pra me encontrar Música Música Pagou a conta daquele bar Música Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinho, desenho de um casal Música Que lindo Música Você conhece todas as canções Frases prontas Música 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 Você botou batom vermelho pra me atrair Música 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 Você me enviou um poema de amor Música 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 Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Quero fazer amor, amor, amor Viva o nosso amor Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Quero saber Que eu sinto por você Que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver 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 Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Veio pra ficar Estou louco Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar E te beijar Expressar Todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Não aguento mais esperar Volte logo por favor Te encontro Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara Todo mundo quer Todo mundo quer Todo mundo quer Estar com você Você foi aqui Tentada por Deus Só o maior Atuquece do mundo Para projetar você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Veio pra ficar Venho em você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo Não consigo Entender Porque eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Linda Maravilhosa Maravilhosa Eu quero só você 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 Fica comigo Sua filha é um piriguete O seu filho Seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sogro é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego Não é comigo não Não é comigo não Não é comigo não É comigo não Pai Cada um com seus problemas Sua filha é um periguete, seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou mais perfeito, mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água folia, ainda diz que me ama Eu não devo mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Van, 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 van A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Tem ele Puxa luto na boca Saltando fumaça Puxa uma camina louca Se equilibrando Com seu cacetinho Ficando em cima Da mulher do bisu Entra na roda pra samba Vô, 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 vô Entra na roda pra samba Vô, 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 vô Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Vô, 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 vô Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou A véia que o trem matou morreu O trem que matou a véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Um jato na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se aquele bando O seu cacetinho, ando em cima da mulher do visor Eita na roda pra sambar Eita na roda pra sambar Samba de velha é com pau na mão É com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão É com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Nem vou te ligar porque vou estar Na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora Na cama não mola Você tem desejos e fantasias Que ele acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar Pra conversar Bater um papo, relaxar Estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, toma o gole e vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar Na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora Na cama não mola Você tem desejos e fantasias Que ele acha o lugar Mas como amante é um vulcão Pra aflorar A florar Chame ela pra sair pra algum lugar Pra conversar Pra conversar Bater um papo, relaxar Estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, dá ele comigo Dá ele comigo, dá ele comigo, dá ele comigo Chupa, 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 ch Um jeito, depois compartilha Delícia, delícia, você é minha delícia Vestida gostosa que me vicia Tole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha é chupalada Balançar, chupalada Olha a chupalada, a rocha é chupalada Balançar, chupalada Chupa, 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 chupa a palavra Chupa, 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 chupa a palavra Delícia, 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 é coisa da vida Espere me tá com jeito, depois compartilha Delícia, delícia, você é minha delícia Deixida gostosa que me vicia Cole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Jeitinho safado, suingado pra balançar, balançar Olha a chupa, lada, arrocha a chupa, lada, balança a chupa, lada Olha a chupa, lada, arrocha a chupa, lada, balança a chupa, lada Olha a chupa, lada, arrocha a chupa, lada, balança a chupa, lada Olha a chupa, lada, arrocha a chupa, lada, balança a chupa, lada Cheez! Sou de preto, sou de preto Sou de preto Gata sarada, caiu na minha rede E eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua sempre mexe Esse é o grupo do nosso litoral Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de preto, sou de preto 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 Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas, balada mundial É muito louco, estátua se mexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar, vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de mim 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 Quando ela mexe É festa, é carnaval Mania nacional Bumbum tão lindo de se ver Mexe mania Fazendo um bumbum tremer Uh, quero ver brimbo tremer Uh, quero ver brimbo tremer Mulher brasileira Ela é toda linda Mulher brasileira Mulher brasileira Pago palpete Vê Mexe minha mina Treme esse bumbum Bumbum A noite na balada Quero ver bumbum tremer Uh, quero ver brimbo tremer Uh, quero ver brimbo tremer Ela é toda linda 100% sensual Quando ela mexe É festa, é carnaval Mania nacional Bumbum tão lindo de se ver Mexe mania Fazendo um bumbum tremer Uh, quero ver brimbo tremer Uh, quero ver brimbo tremer Mulher brasileira Ela é toda linda Mulher brasileira Pago palpete Vê Mexe minha mina Treme esse bumbum Bumbum A noite na balada Quero ver brimbo tremer Uh, 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 quero ver brimbo tremer Fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo o fevereiro É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Com uma banja gelada no porto da barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola de grande pra você levar Eu quero ver o sol dourar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro E o seu sorriso transbordando de alegria 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto